A experiência foi muito legal. Eu tenho 48 anos, então eu jogo videogame desde as primeiras gerações. O videogame era tudo muito mais simples, mais quadrado. A sensação realmente dá a impressão de que a gente está dentro do circuito de Fórmula 1. E Interlagos é ainda mais especial. Peguei um pouquinho do Emerson Fittipaldi, depois o Nelson Piquet, Ayrton Senna e os outros brasileiros que vieram a seguir, como Rubio Barrichello, Felipe Massa. Na época do Emerson Fittipaldi, a gente teve um coper-sucar no supermercado lá da nossa cidade e a gente podia sentar no cockpit. E muito legal também de poder tirar a direção. A gente fica muito mais... Sente dentro de um carro de Fórmula 1 ao experimentar o cockpit do simulador.